Policiais militares receberam denúncias e foram até o Jardim Coati. Pra quem não sabe, o Jardim Coati é ali, ó, quando você desce, você tá na Rio Branco, passou aquela ponte que tem da Avenida Brasília, da BR-369, a hora que você passa ali, já vira o Estante Úrtil. Baixadinha, tinha a ZKF ali, não tinha? A hora que você passa aqueles barracões da ZKF, antes do Corguinho, você já entra ali, entra naquela primeira rua ali, na beira do rio, você já vai ver o Jardim Coati. Era um local que começou com uma espécie de um assentamento, começou com uma favelinha e depois foram mexendo ali, foram melhorando as coisas, foram fazendo até asfalto pro pessoal que tava lá. Quem é de lá do começo sabe que era rua de terra, era triste morar ali, né, cara? Agora já deu uma melhorada, uma melhorada boa. Bem isso aí, ó, bem nessa descida aí que você está vendo, é que você vai entrar lá, aqui, se você continuar, você vai lá pro Estado de Café, né? Você virou à direita aqui, ó, na rua Edmundo Elias, você já vai chegar no Jardim. Ó, infelizmente tem muito lixo jogado ali pros lados, pras beiradas e tudo, né? Mas é bem aqui, bem aqui que você entra. Os policiais foram pra cá, porque tinha um barraco ali, que tinha essas coisas erradas aqui lá dentro, ó. Eles chegaram pra conferir a denúncia e realmente pegaram. Policiais militares receberam denúncias e foram até o Mocó, numa rua sem saída ali no Coati. E lá um monte de gente, mas quando a PM chegou vazou todo mundo e objetos localizados ali, capitão. Nós temos uma equipe de rádio patrulha que faz o reforço nesse policiamento. E esses policiais têm a missão de combater com afinco as questões de tráfico de drogas. Eles sabem os locais de biqueiras, eles sabem como é que os traficantes operam e quando eles chegam é aquela correria. Mas sabendo que os entorpecentes ficam no local, mas sabendo que nas biqueiras ocorre também receptação de objetos furtados e roubados, eles descem da viatura e fazem buscas nesse perímetro. Ali existindo um Mocó, que funciona como uma biqueira, quando chegaram não tinha ninguém. Mas desceram da viatura, foram fazer buscas e uma grande surpresa. Encontraram um colete, um notebook e outros apetrechos relacionados aí, provavelmente ao crime de tráfico de drogas. Bandidos que furtam, roubam, levam esse material, vão trocar por drogas nesse ambiente. Possivelmente esse material é oriundo então de crime. Quem teve esses objetos furtados ou roubados, deve procurar a delegacia, fazer o reconhecimento, apresentando nota, comprovando que ao seu pertence, deve fazer a retirada. Obrigar a população que tem confiado no serviço policial, obrigar a população que tem feito essas denúncias, seja através do nosso número de WhatsApp, seja diretamente aos policiais. E este é o resultado de quem confia na polícia. Uma resposta rápida e precisa e mais segurança para toda a comunidade. Capitão, esse colete balístico, provavelmente de um segurança ou de uma empresa arrombada nas proximidades, colete que servia ou serviria para outros crimes também. Exatamente, colete com certeza pertence a algum agente de segurança, pode ser policial, pode ser alguma segurança que trabalha em alguma empresa privada. Então dificilmente a gente conhece pessoas que vão ter colete, paisanos, pessoas da vida civil, que vão adquirir esse material. Então, isso deve ser feito uma busca pela polícia civil para tentar detectar quem é que teve um registro de furto ou roubo desse material. No passado, nós já tivemos invasões em algumas empresas, onde bandidos sequestraram, mantiveram como refém os seguranças e levaram os equipamentos de segurança. Não somente as armas, mas também coletes. Agora fica a cargo da polícia civil proceder o inquérito policial e realizar essas buscas e detectar a origem desse material que agora foi recuperado.